Pessoal, esse aspirador de pó não está sugando. Depois que ele caiu no chão, ele parou de sugar e está fazendo um barulho estranho. Então, eu vou ligar aqui. Como vocês podem ver, ele não está sugando. E eu vou mostrar para vocês como resolver isso. Eu vou abrir aqui, essa parte daqui. Vou descer aqui. E a gente vai fazer uma análise aqui, juntamente com vocês. Para ajudar vocês a resolver esse problema. Que na verdade não é um problema, tá? Isso aqui é só mesmo o sistema de segurança que aconteceu aí com o seu aspirador. Daqui a pouco eu vou explicar detalhadamente. Primeiro, vamos resolver aqui o problema. A gente vai tirar aqui, ó. E se você reparar bem aqui, você vai ver que essa... Eu nem sei o nome disso aqui, se é uma trava ou o que que é. Mas ele... Ao cair, essa trava vem e trava. Por quê? Porque a sujeira que tem no aspirador, tá? Quando o aspirador cai, ela vai tentar cair aqui para entrar aqui para dentro. Ok? Então, para evitar isso, quando o aspirador cai, logo essa tampa vem e tampa aqui para poder travar. Para não entrar sujeira. Está um sistema de segurança. Então, o que você vai fazer? Você vai simplesmente destravar aqui com a mão, ó. Está vendo? Você vai puxar aqui com a mão, ó. Está vendo? E vai destravar. Está certo? Pronto. Resolveu o problema. Agora, o que você vai fazer? Você vai pegar esse saquinho aqui, ó. E vai colocar no lugar novamente, tá? Agora, lembrando, tá? Pode ser que não seja só esse o problema. Mas, a maioria das vezes, tá? É isso aqui que acontece com os aspiradores. Que, quando cai no chão, para de sugar. Está certo? Coloquei aqui. Agora, a gente vai montar o aspirador de novo no lugar dele. E a gente vai fazer o teste para saber se ele vai sugar ou não. Enquanto eu estou montando, já estou pedindo logo o seu like. E se você não é inscrito no canal, você se inscreve para você receber as dicas legais aí do canal. Ok? Então, vou ligar agora. Certo? Como você pode ver, o barulho do aspirador já mudou. Já não é mais aquele barulho mais. Certo? Então, nós vamos fazer o teste agora. Para você ver se vai aspirar ou não. Certo? Ó. Vou pegar aqui mais papel. Certo, pessoal? Certo, pessoal? Porque, veja bem. Porque, veja bem. Vamos pensar um pouco. E a sujeira não vai entrar lá para dentro. Tá certo? Então, espero ter te ajudado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Lembrando que eu tenho vídeo ensinando, no caso desse aspirador, ele estava com problema de fazer um barulho. Tipo, você liga ele, ele ficava, dava um, liga e dá um estalo. E fica, de vez em quando, fica dando um estalo. Fica, tipo, ligando. No início, você clica na tecla e ele liga. Depois, no instantinho, ele para. Tá? A gente conseguiu resolver esse problema. Eu vou deixar o link aqui na tela. Ou então, você pode procurar aqui na descrição que eu vou deixar aqui. Também, disponibilizei também um link de como desmontar esse aspirador. Eu vou deixar o link aqui em cima, tá? Na tela ou eu vou deixar na descrição. Também tem um vídeo ensinando como montar esse aspirador passo a passo. Eu vou deixar o link aqui em cima para você clicar e já ir direto para o vídeo. Ou vou deixar o link aí na descrição. Vou deixar também na descrição as peças para você comprar o motor desse aspirador, a mangueira desse aspirador, o induzido desse aspirador. Tá? Vou deixar todo esse material aí na descrição. Só você dar uma olhadinha na descrição, tá? Passo a passo aí para vocês. Beleza? Então é isso aí. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera.